Meu Deus, quanta cor Gente, olha a quantidade de coisas em cima da minha cama Eu tô me sentindo real, oficial, a blogueira mais famosa que vocês respeitam nesse Brasil Segunda-feira eu fui num evento que foi super, ultra, mega importante pra mim Eu fui convidada pela Marce Ringer pra um evento na Perini Cosméticos Pra quem não sabe, Perini Cosméticos é uma loja de cosméticos, óbvio, que fica no centro de Vitória E lá você encontra tudo que você precisa na sua vida Tudo isso aqui é de lá, todas essas marcas são de lá Enfim, esse evento foi um evento pra poucas blogueiras aqui de Vitória ou do estado, enfim E blogueiros também, né? E daí lá a gente passou o dia conhecendo marcas, conhecendo produtos novos das marcas que já eram conhecidas Enfim, foi muito legal e eu recebi muita coisa Muita coisa incrível que eu deixei intacta, eu tô louca pra usar Eu deixei intacto pra poder mostrar pra vocês, eu achei muito legal eu mostrar isso Pra poder valorizar as marcas que se propuseram aí lá, conversar com a gente, valorizar o nosso trabalho E pra vocês comprarem também, né? Enfim, isso aqui é um vídeo de recebidos, não é um vídeo de indicações, porque eu ainda não testei Mas, se você não sabe, eu tenho um blog que se chama Moda e Rotina E lá eu vou fazer resenha de pelo menos 60% desses produtos Porque eu tô louca pra usar, vou usar com certeza Eu não sei me comportar sendo uma blogueirinha, então eu não sei por onde começar Deixa eu colocar uma ordem aqui, né? Tem muita coisa de adicionar Começaremos pela Grifos Cosméticos Que eu já conhecia Grifos, né? E amo, inclusive eu tenho um... Como se fala? Um reparador de pontas da Grifos Que é sensacional Que eu amo E da Grifos eu ganhei dois produtos Que assim, gente São produtos pra crescimento de cabelo E eu amei, porque eu tô numa vibe de que eu quero cabelo longo Não sei se vocês perceberam, mas meu cabelo já tá bem grande E eu não cortei, porque eu quero voltar a ter cabelo longo Daí eu ganhei um shampoo sem sal É da coleção Quero Cabelol Não sei se vocês falam coleção Mas enfim, coleção, acho que não é muito adequado, né? Mas enfim, o cheiro é bom E eu também ganhei a máscara Quero muito testar de verdade, real oficial Pra ver se cresce mesmo o cabelo E eu posso ficar testando ele, sei lá, uns dois meses Isso daqui, gente, o que é isso daqui? Isso daqui é simplesmente o press kit mais lindo que eu já recebi na minha vida Vocês lembram? Óbvio que vocês lembram porque não é passado É passado, mas também é presente Vocês conhecem a maisena, gente? Isso aqui são produtos à base de amido de milho Daí eles pegaram e fizeram no lugar de maisena Fizeram a lisena Eu achei muito top E olha o que tem dentro, gente Sério, eu estou chocadíssima Eu só não sei abrir direito porque eu sou aquelas que não sabem ser vogueira Peraí que eu vou abrir aqui Olha só Que top! E a marca é Muriel Eu não conhecia Muriel Cosmetics E fiquei encantada com um capricho Nesse press kit Então a Muriel arrasou Sem dúvidas foi o press kit mais top Que eu já ganhei toda a minha vida de blog Agora vamos de Dela e Dele É uma marca de rena Especializada em rena para sobrancelhas Na real, essa marca tem tudo o que você precisa na vida Para fazer negócio de rena, sabe? Tem não sei quantas mil pigmentações Tem negócio de colocar no dedo Para quem faz rena aí deve estar entendendo tudo falando Aí peraí que isso é de outra marca Isso também é de outra Nossa, tem coisa que for força Enfim A gente ganhou Um negócio de fazer rena Que eu vou dar para minha mãe Porque eu não faço rena na minha sobrancelha E um negocinho de pôr no dedo, sabe? Quem entende de rena sabe A Tracta, que é uma paixão internacional, né? Também estava lá apresentando as coisas E eles deram algumas miniaturas Miniaturas de demaquilante, batonzinho Três batons e dois demaquilantes Muito obrigada, Tracta A índice Tokyo Makeup foi muito legal, gente Por que foi muito legal? Quem acompanhou meus instas e stories percebeu Eles têm um lápis preto Que dá para homem preencher barba Eu achei genial isso Para quem tem barba falhada E quer mesmo assim ter barba Achei muito top Daí eu não ganhei o lápis de preencher barba Mas eu ganhei esse lápis aqui para contornar Que eu vou usar ele para batom real Porque ele é lindo E ele é de gel Então ele tem uma pigmentação muito legal Muito legal mesmo E a apresentação da índice foi super top Achei muito legal Inclusive eu vou postar uma fotinha com O cartão de desconto no meu Instagram Daí você pode ir lá na Perine E conseguir descontos Que você vai lá para ir te dar foto A Apsi Cosméticos também estava lá E eles me deram uma máscara vegana Gente, eu achei muito top isso Não é porque a empresa trabalha com produtos veganos Que você tem que ser vegano Mas eu acho que tipo assim Se a gente não consegue fazer a nossa parte Que é ser vegana Pelo menos vamos usar marcas Que não façam testes em animais Marcas veganas São marcas que não fazem os animaizinhos sofrerem Não tem necessidade nenhuma De se fazer teste em animais Então eu achei essa marca muito boa Independente do resultado Eu já achei ela maravilhosa Só dela tentar entrar no mercado Sendo vegana Então essa marca já é top Já tá gente Ela não é novinha no mercado não Ela já é top Eu nunca tinha usado nada dela Vou usar Mas já dou super apoio por ser vegana A marca tá de parabéns A ápice Salve de palmas pra vocês Vamos lá Com a linha Expressão Facial A Hintz se apresentou lá no evento também E a Hintz eu já conheço e gosto Então já posso dizer que é boa Ganhei muitas coisas legais Eu ganhei esse negócio aqui Que é um higienizador pra unhas E também serve pros pés, tá? Pra tirar o odor Principalmente pra quem tem um irgigel, né? É muito tenso manter um irgigel Porque a unha de baixo fica ele presa Daí você passa, tic, 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 tic Super legal, ganha cheirosinho Ganhei um tônico facial Hintz, eu te amo Porque eu não tinha tônico facial Então, me ajudou super Um hidratante para as mãos Que eu tava lá no evento com a minha mão seca Opa, passei na boca, querida Pra passar na mão Eu tava lá no evento com a mão seca Tava desesperada Doida pra alguém me prestar um hidratante E aí a Hintz chegou E deu um hidratante pra gente E eu falei Obrigada, senhor! E ganhei também um lápis Jumbo Iluminador Que é maravilhoso Ele é muito lindo esse lápis Amei, Hintz Te amo Embeleze Gente, amo embeleze, tá? Eu não sabia que Novex era da Embeleze Uma vez eu fui num evento Que tinha essas mesmas pessoas E eu ganhei produtos da Novex E eu surtei Dessa vez eu ganhei produtos Mas não vai dar pra usar Porque é produtos pra cacheadas Que estão fazendo transição capilar Produtinho pra cacheadas Que estão fazendo transição capilar Se você tá fazendo transição capilar Me manda um direct Que eu te mando de presente Tá bom? Porque eu sou muito legal Ou se aparecer muita gente querendo Eu posso fazer um sorteio Enfim, vocês que sabem Estou doando esse produtinho Mas tenho certeza que é bom Porque embeleze Ganhei essa necessaire linda Eu amo ganhar essa necessaire, gente Tem até um negocinho aqui Pra colocar A cordinha Ó, quem ganhar o negócio das cacheadas Vai ganhar esse pente também Aquele pente pra dar volume Que não serve pra mim Porque meu cabelo é muito lisinho E também ganhei um espelhinho Quem quiser eu também posso doar junto Dar de presente junto O espelhinho O pente E o shampoo de transição capilar Shampoo? Não, condicionador Tá bom? Vult, né? Quem não conhece Vult Pelo amor de Deus Vult também estava lá Com um catálogo novo Lindíssimo Amei, arrasou And Dei uma necessaire Com coisinhas dentro Eu amei essa necessaire Parece aquelas bolsinhas de escola Gente Amei super E daí veio Um Um Qual o nome disso? Nail? Olha eu pensando em inglês Tô mexendo, né? Um esmalte Na cor Número não sei É Estilo fashion Perolado Veio um batom lindo Número 6 É um rosa lindo Um espelhinho também E uma caneta personalizada Personalizada da Vult Super legal Arrasou, viado! Botanic Hair Eu não conhecia Gente, eu conheci lá no evento também Cara, eu tô até falando igual blogueira Tipo, gente Qual é a chance de eu falar gente Nos meus vídeos? Eu tô sempre brava, né? Mas enfim Botanic Hair Tem várias coisas legais Tem umas coisas que não dá pra usar também Que dá pra eu doar Mas essa eu acho que minha mãe vai querer Enfim Botanic Hair Me deu Uma máscara Eu tenho a força Que auxilia os crescimentos Reestruturação E proteção Lindíssima Deixa eu ver o cheirinho Tô me lembrando mais Hummm Cheirinho de natureza, gente Amei Amei super Olha Tem tudo a ver Por que que tá escrito Botanic Ah, é Botanico Eu tava falando Botanic Hoje eu tô muito americana É Botanic Hair E tá escrito A natureza é assim E realmente Esse produtinho tem muito Cheiro de natureza Daí veio Esse Essa máscara Protetora Veio essa daqui Que é máscara capilar Com proteínas Do leite Que legal Hummm Cheirinho de leite E vieram coisas de De gente que tem luzes Sabe É Matizadora Que eu vou dar pra minha mãe E veio Isso que eu amei, gente Veio essa amostra De máscara Rejuvenate Rejuvenate Nada mais é Pra quem já tá ficando velho Que tá com os cabelos velhos Que no caso sou eu Então Amei Botanico Reco Mandaram muito Nessa linha Rejuvenate Gente Gente Sabe essa marca aqui Do Alizena Da Muriel Essa marca é tão babada Mas tão babada Que eles não deram só isso não Eles me deram esse shampoo E esse condicionador Filpoo Detox Que é muito cheiroso Tem cheiro de argã Bicho Muito bom mesmo Olha eu falando Tem cheiro de argã Eu nem sei se tem argã aqui Mas enfim Pode não ter Mas tem cheiro de argã Gostei muito Eu cheguei lá no evento Foi a primeira coisa que eu ganhei E eu amei esse shampoo E esse condicionador Que eu ainda nem testei Mas enfim Se for bom queridas Eu vou divulgar lá no meu blog Quando eu cheguei lá no evento Em cada cadeira Tinha esse difusor Que é o carinho Em formato de difusor Foi a própria Perine Que deu pra gente A Leandra O meu tá todo meio que doidinho Porque eu deixei dentro da bolsa Pra mostrar pra vocês Mas enfim Eu achei muito Mas muito lindo Muito fofo mesmo Gente Eu acho que é muito legal Assim esse tipo de evento Você ganhar produto É muito natural Porque faz parte do nosso trabalho É muito importante pras marcas É... Dá pra gente esse conteúdo Porque a gente tem conteúdo Pra testar E pra dizer a nossa opinião Mas quando você recebe Essas coisinhas Com tanto carinho assim Sabe Esses kitzinhos lindos Com tanto cuidado Fica ainda mais bonito Sabe Esse difusor aqui Tá com tanto carinho Que eu achei tão fofo Que eu não poderia deixar de mostrar A Oceane também estava no evento A apresentação foi mara E eu ganhei uma sombra Muito linda Sombra mono Ela é mate 7515 Eu não sei se esse é o nome dela Ou se é Sombra mono Enfim Ela é maravilhosa Oceane Amei muito E por último Mas não menos importante Temos a Haskell Que tem essa linha Bendito seja Eles fizeram uma apresentação topíssima Botaram umas mulheres vestidas de anjo Quem me segue no Instagram Viu Foi muito top Eu vou mostrar pra vocês O que eu ganhei Olha que amor Eu ganhei esse potinho Eu não sei como se fala isso Que dentro tem algumas amostrinhas de proteína Nossa que cheiro bom Proteína capilar Aqui tem Quero que tá bem apretadinho Aqui tem regeneração fio a fio Temos shampoo Regeneração fio a fio Essa é a máscara Temos condicionador Regeneração fio a fio Gente, muita coisa dentro desse potinho Peraí que tem mais coisa Olha esse copo Que amor Gente Esse copo da Haskell Lindou Amei E também tem esse fluido proteico Gente, que babado Regeneração fio a fio De vinagre balsâmico Amei muito Esses foram os produtos que eu ganhei No evento que eu fui Da Perini Cosméticos Perini, Leandra, Márcia Mais uma vez Muito obrigada por me convidar Eu vou testar tudo Vou contar pra vocês No modo de rotina No Instagram No dia a dia Enfim Fico muito feliz Com pessoas que valorizam o trabalho De blogueiras Youtubers Digital influencers Enfim As pessoas na vida Têm um pouco de dificuldade De entender as novas profissões Mas quando nós temos Profissionais diferenciados Como a Leandra da Perini Como todas as pessoas da marca Como a Marcinha que organizou Cara, tudo faz sentido Então Muito obrigada Eu amei o evento Todas as informações Do Instagram Das marcas Da Perini Da Márcia Estão aqui no box De inscrição Enfim Muito obrigada Espero que vocês tenham gostado E um beijo Fui